Imprudência no trânsito, dessa vez na zona urbana de Cuiabá. O motorista invadiu a preferência e colidiu com um outro carro. Uma criança de 9 anos de idade e a mãe tiveram ferimentos. Você acompanha agora na reportagem de Diz e de Paula. Imagens já na tela, você junto comigo, você também aqui por favor, juntos. Roda! O acidente aconteceu no centro de Cuiabá, no bairro Santa Helena. Exatamente neste cruzamento da rua Américo Salgado com Afonso Pena. Olha só a situação em que ficou o veículo que transitava pela avenida Afonso Pena. Um Fiesta preto, 4 pessoas a bordo, sendo uma criança de 5 anos, outra de 9 e o pai e a mãe. A mãe que estava no banco da frente acabou sofrendo alguns ferimentos leves. A criança de 9 anos já está na ambulância do SAMU. Foi a que sofreu o maior impacto nesse momento recebendo atendimento médico por parte dos socorristas. E o carro que atravessou aqui a via, não respeitando a sinalização, o sinal de pare, foi esse Fox Branco. Várias pessoas por aqui. E os moradores contam que os acidentes nesse ponto são frequentes. Principalmente porque os motoristas não respeitam a sinalização. E no final de semana os acidentes acabam acontecendo com mais frequência aqui nesse ponto. A senhora mora aqui? Mora. Muitos acidentes aqui nesse cruzamento? Muitos. Toda semana. Às vezes, hoje teve um naquela esquina e agora outro aqui nessa esquina. O Márcio, o Márcio inclusive está chorando. O Márcio ajudou a socorrer e tirar as vítimas do carro. Seria as duas crianças do carro. A situação realmente... A criança fala pra mim que ia morrer. Não dá. O Márcio está aí bastante abalado por essa situação aí. Seu nome? Sidney. Sidney. Não, o que eu ia falar... O que eu ia falar é o seguinte aí, Sidney. Eu cheguei em seguida, que eu moro aqui do lado aqui. Mas o que eu ia até falar em off ali pro rapaz é o seguinte. Essas duas árvores, tanto essa como essa aqui assim, ó. Olhem a visualização de quem desce ali aqui na América o Salgado. E de quem sobe aqui assim também. Então é muito ruim. E seria necessário, quem sabe, até a poda, uma poda mais alta, alguma coisa assim. Hoje, dois acidentes aqui nessa região. O motorista do Fox não observou a sinalização e invadiu a avenida preferencial aí, causando este acidente. Amigo, só fala pra gente que você não observou a sinalização ali. Por favor, tem como não falar. Eu tô tentando acionar o seguro aqui, cara. Você não observou a sinalização? Tá aí, ele não quer falar. Mas o certo é que ele acabou provocando esse acidente aí, que por sorte, não acabou de forma mais trágica. Com imagens de Helder Gomes e apoio técnico de Mirandinha, Disney e de Paula, para o cadeia deles.